Olá amigos do canal Né Paulo de Tarso, sejam muito bem-vindos a mais um episódio da nossa querida série Saúde em Espírito. Fiquem à vontade, a nossa singela conversa, que o nosso amado mestre, divino médico de almas possa estar conosco, nos intuindo, nos inspirando em nossas reflexões e também nas nossas vidas, né? Então fiquem conosco que possamos dividir essa reflexão com vocês. Meus caros amigos, me propus a refletir sobre um tema que eu particularmente gosto muito, antes mesmo de ser, de me tornar espírita, eu sempre me interessei por esses temas de espiritualidade e esse foi um dos temas que sempre me fascinou muito, que é o tema da experiência de quase-morte, eu não sei se vocês já ouviram falar, é um tema bastante comum, inclusive ele é até estudado no meio científico, no meio acadêmico hoje, né? Principalmente nas últimas décadas e é um tema muito curioso, né? E lembrando que a experiência de quase-morte não é algo novo, isso já é relatado em muitas outras culturas, em outros tempos, até no livro tibetano dos mortos, há relatos, enfim, é algo que não é novo, mas talvez hoje tenhamos um olhar diferente para esse tema. Então, basicamente, trocando em miúdos, tentando ter uma linguagem mais simples, o que seria então uma experiência de quase-morte? Então são situações extremas, sobretudo situações envolvendo doenças, em que uma pessoa tem uma morte, entre aspas, né? É um momento em que ela tem uma parada cardíaca e ela momentaneamente passa, tem uma experiência em que ela passa a se ver num plano espiritual, num plano extrafísico e depara que ela passa a observar o seu corpo e tem uma série de situações e de relevância, né? Para aquela pessoa que ela passa a vivenciar num plano espiritual, só que, no entanto, ela volta para o corpo, né? E desperta, então ela tem a consciência dessa experiência que ela teve e, geralmente, são experiências extremamente marcantes para aquelas pessoas que vivenciam isso, muitas vezes modificando a vida daquela pessoa como um todo. e o que é muito interessante nos autores que estudam esse tipo de experiência em que elas variam em diferentes culturas, em diferentes regiões, não tem relação com gênero, independentemente de classe econômica, não está exclusiva a um tipo de religião, inclusive isso também acontece entre pessoas que não têm nenhum tipo de religião declarada, não têm nenhum tipo de crença específica, então tem um caráter, uma certa familiaridade, um caráter mais abrangente, mais universal. Existe uma série de autores que estudam esses tipos de experiências e tem algumas que são bem interessantes. Mas, no primeiro momento, o que eu gostaria de pontuar aqui, que eu acho fantástico esse ponto de vista, que, por que nós estamos falando de experiente de quase-morte também? Um dos pontos muito importantes é que ela permite uma série de questionamentos. Como assim? Quando, sobretudo nos casos de parada cardiorrespiratória, né, que a gente fala, em que os médicos fazem as manobras de ressuscitação, com a massagem cardíaca, a ventilação, muitas vezes usando as drogas de emergência, enfim. O que acontece na situação? O coração, ele deixa de bater, ele deixa de bombear, né? Então, não chega sangue para o cérebro, para o córtex. E os neurônios, que têm toda uma atividade elétrica para transmitir os sinais, a sinapse, enfim, eles deixam de receber o sangue, portanto, deixam de receber o oxigênio, que é chamado de hipóxia. E sabe-se que entre 10 a 30 segundos varia? Essas células, elas perdem suas atividades funcionais. Elas ficam, entre aspas, mortas. Ou seja, aquilo que a gente chama de atividade isoelétrica. Como assim isoelétrica? Elas não conseguem ter essa condução de eletricidade e não conseguem ter a sua função normal. E por que isso é importante para nós aqui? Porque o córtex, né, essas células que em uma parada cardiorrespiratória não tem o nutriente oxigênio suficiente para elas poderem funcionar de uma maneira normal. O que é muito curioso é que essas regiões, elas são responsáveis pela questão da fala, da memória, da emoção, enfim, dentre outras tantas fundamentais no nosso cérebro. E por que isso é importante? Porque levou-se a um novo paradigma. Porque segundo o paradigma materialista, em que ainda é muito defendido, a mente não passa de um produto bioquímico do cérebro. Então, para aqueles que têm uma visão materialista, não há nada além do corpo, não há nada além da matéria do cérebro. Contudo, esse tipo de situação tem despertado o interesse e o questionamento de muitos pesquisadores que argumentam o seguinte, se esses indivíduos que muitas vezes são monitorados por aparelhos, né, que estão com atividades elétricas no cérebro, ou seja, seus neurônios não estão funcionando, estão teoricamente mortos ou dormindo, como que essas pessoas têm experiências, novas experiências, novas memórias, esses relatos extremamente complexos que envolvem uma série de áreas diferentes do cérebro, sendo que esse cérebro está morto, entre aspas, durante uma parada cardíaca. E isso levou a uma série de indagações, né. Então, se o cérebro, entre aspas, não está funcionando, ou está parado, por falta de recebente de oxigênio, do sangue, de onde que vem a memória desses relatos? Por que esses pacientes conseguem relatar situações tão vivas e tão diferentes, tão complexas? Muitas vezes relatando detalhes minuciosos dos procedimentos médicos, e sem ter o mínimo conhecimento da área, né, existe uma série de relatos em livros e pesquisadores que publicam relatos riquíssimos, extremamente, no mínimo, curiosos, né. Então, hoje, existe uma série de pesquisadores que partem de um novo paradigma, né, de que a mente não é um produto exclusivo do cérebro, mas a mente está além do cérebro. E isso vai muito de encontro com aquilo que o Espiritismo nos traz, com toda a obra do André Luiz, essa preciosidade, esse presente da espiritualidade para nós, através da psicografia do Chico, e dentre outras tantas riquezas que o Espiritismo nos presenteia, né. E isso vai de encontro, né, que nós sabemos também, né, pelo Espiritismo, que a mente, né, na verdade, é o Espírito, que é a mente que modela o cérebro, né, e não o oposto, né. Então, esse tipo de situação permite com que haja uma nova perspectiva de entendimento, uma nova perspectiva, até mesmo no meio acadêmico, né. Embora isso não seja um consenso ainda, embora isso seja um pouco muito debatido, muito controverso, mas já é um sinal de que há outros caminhos, e há outros questionamentos, sobretudo para a questão da mente. Então, se a mente não é um produto do cérebro, o que ela é? Qual é a relação com o cérebro? Então, existe essa nova, esse caminho novo, né, que não só da questão da experiência de quase-morte, mas também da lembrança de vida passada, dentre outras situações, que não veio um caso agora a gente conversar, mas que isso também tem sido pauta, inclusive no meio acadêmico. E outro ponto, que também gostaria de ressaltar para a nossa reflexão de hoje, é que essas experiências, como eu já disse anteriormente, são experiências extremamente marcantes, com fundo simbólico, com fundo espiritual muito poderoso, e que marcou a vida de muitas pessoas que tiveram esse tipo de experiência. Existe um pesquisador holandês, que é o, se não me engano o nome dele, ele é o Pim Van Lommel, que é um dos grandes pesquisadores de experiência de quase-morte no mundo atualmente, ele publicou na revista The Lancet, que é uma das principais pesquisas, revistas acadêmicas do mundo, um estudo em que ele pegou um número abrangente de pessoas que tiveram parada cardíaca, e separou em dois grupos, o grupo de pessoas que tiveram experiência de quase-morte, e o grupo de pessoas que não tiveram. E ele acompanhou ao longo do tempo, e com uma certa periodicidade, essas pessoas. E ele percebeu que naqueles indivíduos que tiveram a experiência de quase-morte, em comparação com aquele grupo que não teve, essas pessoas se tornaram, independentemente de religião, se tornaram pessoas mais felizes, mais altruísmo, com mais empatia, uma sensibilidade maior para a vida, pessoas que se tornaram uma autoestima melhor, se tornaram mais seguras diante das dificuldades da vida, durante uma série de acompanhamentos psicológicos, e também verificou que isso não era algo passageiro, algo transitório, relacionado apenas ao momento daquela experiência, mas sim que era algo extremamente marcante, extremamente profundo, em que muitas dessas pessoas acompanharam essas mudanças positivas, ao longo da vida. Então, talvez você esteja pensando, ah, então todo mundo que tem uma experiência de quase-morte tem uma experiência boa, não necessariamente. O doutor Hernani Guimarães Andrade, no seu livro Morte, Uma Luz no Fim do Túnel, relata também que existem uma série de autores e até pessoas que contam experiências de quase-morte negativas, sobre tudo em pessoas que se frustraram em tentativas de suicídio, que elas relatam literalmente regiões infernais, entre aspas, bem entre aspas, porque isso através da lente de quem contou, mas seria o que hoje a gente pode, talvez dentro do conhecimento que a gente tem dentro do espiritismo, seriam regiões do astral inferior, o umbral, enfim, aquilo que a gente, independente do nome que a gente denominar para isso. Então isso é curioso, então não são só situações extremamente positivas, mas situações também que marcaram também, podem ser utilizadas também como instrumento de renovação, essas experiências talvez mais difíceis, mais fortes. E o que nos leva a pensar também é que será que a gente precisa de uma experiência de quase-morte para a gente poder mudar? Será que a gente precisa de uma experiência de quase-morte para a gente se transformar de uma forma mais duradoura, mais profunda? É claro, é nítido que muitas vezes nós adormecemos aqui em Carnal, esquecemos os nossos compromissos espirituais que foram assumidos no plano maior, que todo mundo tem seu projeto reencarnatório, todo mundo tem uma série de questões a cumprir aqui quando encarnados, mas muitas vezes nós dormimos literalmente, espiritualmente falando e nos esquecemos esses compromissos. Então existem sim situações muito fortes, muito marcantes na nossa vida, então algumas pessoas, por exemplo, uma experiência de quase-morte, outras, outros tipos de experiências e que marcam profundamente as nossas vidas. Um exemplo que não é experiência de quase-morte, mas que é muito bonito, que é o de Eurípides Barçanufo, em que em desobramento ele vai às regiões mais sublimes, encontra com Cristo e no diálogo com Cristo em que ele estava triste, o Cristo disse para ele que ele estava triste porque devido àquelas pessoas que conheciam o Evangelho e não vivenciavam, não praticavam. então o Eurípides retorna ao corpo que está no desdobramento e aquilo marca ele de uma forma muito profunda. Então existem experiências que realmente marcam as pessoas, experiências espirituais muito marcantes e dentre tantas outras que a gente pode falar que só citei apenas uma, mas isso é muito comum. E também existem experiências de vida, então pessoas que enfrentam câncer e superam passam a ver a vida com um olhar totalmente diferente. As coisas simples ganham mais valor, as coisas pequenas, a família, os afetos, o sentimento, pessoas que, independente da religião ou da cultura, pessoas que se transformam, que aproveitam esse ensejo muitas vezes da dor e da dificuldade para essa renovação. lembrando que André Luiz nos disse que a verdade lá no livro Nosso Lar, no capítulo 5, que a cura verdadeira é inerente a cada um de nós. Aquilo que já conversamos também em outros episódios, que essa questão da verdadeira cura é um processo íntimo, um processo interior em que nos rearmonizamos com o propósito divino, com as leis divinas. Então, essas experiências são convites da espiritualidade maior para que a gente possa se aproximar mais de Deus, se aproximar mais de Jesus, estarmos de uma forma integralmente mais plenos, mais felizes, independente do culto, da crença religiosa. então fica para nós esse questionamento, essa reflexão de que não necessariamente precisamos de experiências muito marcantes, apesar de que muitas vezes as transformações, os convites mais fortes surgem a partir de situações dolorosas, mas nós não necessariamente precisamos passar por isso, a gente pode cultivar, treinar essa sensibilidade, viver essa espiritualidade no nosso dia a dia, não necessariamente esperar ter uma situação mais áspera, mais desafiadora para a gente poder acordar. E também, o intuito também é não deixar para despertar no plano espiritual, porque lá muitas vezes nós mesmos, como já aconteceu provavelmente conosco em outras vidas, ao chegarmos do lado de lá, a consciência vem à tona, caem as ilusões e as máscaras, e a nossa própria consciência nos diz, olha meu filho, poderia ter sido melhor, poderia ter feito mais, poderia ter amado mais. Então, todos os aspectos da matéria, os aspectos transitórios, supérfluos, eles perdem um valor, perdem a conotação, ou seja, não perdem, deixam, passam a segundo plano, não são prioridade. E aí, a gente, muitas vezes, tem essa questão de, essa sensação de tempo perdido, né, de, esse ensejo de recomeço. Então, que a gente possa pensar tanto na questão da experiência de quase-morte, como uma situação muito, muito interessante, experiências extremamente transformadoras, seja tanto para, para uma nova vertente, um novo olhar do paradigma, até, inclusive, no meio acadêmico, mas também que a gente possa olhar para a nossa própria vida, né, que a gente possa se sensibilizar com menos, que a gente possa ter uma vida mais vertical, nos sensibilizarmos mais com as coisas simples, com um abraço de pessoas queridas, com um almoço em família, com os filhos, com os pais, com coisas bem simples, e que, essas, essa vivência do nosso cotidiano realmente cheia de amor, é o que nos torna verdadeiramente mais, seres mais espiritualizados, né, independentemente da nossa religião, independentemente das nossas crenças. Bom, meus amigos, que o nosso amado mestre possa iluminar as nossas reflexões, abrir os nossos corações a essa luz, a esse amor que sempre está presente, e que fiquem todos com Deus, um grande abraço no coração de cada um de vocês, e até o próximo episódio. Tchau.